Eu puxando o cabelo dela, dando um tapa na malandra Ela voltou de pé na bamba, e tanta macetada que tomou essa piranha Ela voltou de pé na bamba, e tanta macetada que tomou essa piranha Escurinha de pé no fim, eu sei que cê gostou da minha pegada O que se ofereceu é ruim, sabe que hoje cê tá com os cara Toma a estabilidade que cê tem carraba Gostei do tic-toc com a minha safada Ela voltou de pé na bamba, e tanta macetada que tomou essa piranha Ela voltou de pé na bamba, e tanta macetada que tomou essa piranha Ela voltou de pé na bamba, e tanta macetada que tomou essa piranha Ela voltou de pé na bamba, e tanta macetada que tomou essa piranha Criado frio, sempre posturadão Fica o galo e tu broca, igual isso aqui no balão Seu coração é frio, tipo gelou no copão Toda maliciosa de morena rosa chamando atenção Tu vai sentar pros Malvadão Não, 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 não para não Ela representa quando senta, cê tá com pressão Em cima do homem, movimenta deOne Jogu aberta Ela tá na onda, ela quer o local, ela já tá cheia de tesão Ficindo com o olho, tu vai tomar maceta Não, 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 não Não para, não, 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 não Tu vai sentar pro salvador Não, 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 não Não para, não, 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 não Tu vai sentar pro salvador Ela representa quando senta, aceita a compressão Em cima do homem movimentar, tu joga o labetão Ela tá na onda, ela quebra o cara Ela já tá cheia de tesão Não tinta porção, tu vai dar pra matar Não para não Tu vai se dar pros malvadons Não para não Tu vai se dar pros malvadons Esse é o japonês do ré É o Monstrão no Beat Esse é o bonde do véi Monstrão no Beat É o Monstrão, quer ser minha atriz? Trama de vermelho Passar na frente do bonde Jogando cabelo Dois tramando a foto Na frente do espelho Whisky gelo no copo Louca linda me mandando um beijo Tipo RD, tô com o trip da morte Essas partes me amam, esses pais me acham forte Esse rola expressamente corra as horas Essa próxima cana não deixa eu gastar só Minha cara de taga deixa apaixonada As gatas do Morumbi e da Naya Esses picos sejam querendo que eu caia Me guiando por todas as atalhas É a zona que congelou de cor Foto pro Insta Só pra espantar invejoso Deixa os menoncas Já que nós tamo contou Poder tudo na nave com cinco bandidos Só pra atacar os olhos É a zona que congelou de cor Foto pro Insta Só pra espantar invejoso Deixa os menoncas Já que nós tamo contou Dentro da nave com cinco bandidos Só pra atacar os olhos Perceba atriz com a dama de vermelho Passar na frente do bonde Jogando cabelo Whisky gelo no copo Louca linda me mandando beijo Perceba atriz com a dama de vermelho Passar na frente do bonde Jogando cabelo O Insta manda foto Na frente do espelho Whisky gelo no copo Louca linda me mandando beijo Esse é o rosto do rei Viciante tipo a droga mais pura Mistura de fofura Com putaria na cara dura Questão de honra Te quebra na cama Te deixa nua De corpo e alma Nenhuma repostura Nossa vibe tá sempre no alto Tem bala, tem doce, tem autor Sobe na garupa Vamos lá pra barra Desfaz essa cara Nós conta, todo mundo Nós lutando, não para Amo quando tu vem por cima e grita Amo quando me pede, tapa e grita Danadinha Hoje eu vou sair com a minha polo branca Show do véi na vitrine Depois a gente transa Hoje eu sou rei do microfone A gente lica a favela toda Conhece o nome Entre minhas limas feito alcapone Rico demais, ilusões materiais Não me consomem De marola, gastando grana Usando droga O que vai me dar? Com a minha novinha, minha gostosa Você tá vendo que eu tô sempre no leitura Você tem que entender que hoje você Entende tudo Só quer me ver de madrugada Hoje quer ficar pelado Na nossa bunda é vários tapas Alemão ouve a Glock rajada Gucci, Nike Estou vivendo a Gucci Vai acelerando a melhor nave Nós gasta a onda de verdade De verdade E a Gucci Nike Estou vivendo a Gucci Vai acelerando a nova nave Assim que é É nós em Brasa, meu amor O céu longe do rei Eu tô de canto, ela provocando Tô fumaçando e ela zarando No esquemarulo nós tá invocando E não fumaça que tu vem me mamando Pô menina, sapeca Se já trago na guidão, trago na minha peça Eu preparando rocha, e ela naquele pique Vai sentando, vai sentando, vai sentando e fumando orguilha Vai sentando, vai sentando, vai sentando e fumando orguilha Eu tô de canto, ela provocando, fumaçando e ela zarando Por isso que marula, nós tá envolcando e na fumaça é que tu vem me mamando Ô menina, se apeca, se já trago na guida, eu trago na minha peça Eu preparando rocha, e ela naquele pique Eu preparando rocha, e ela naquele pique Eu sentando, eu sentando, eu sentando e fumando orguilha Tá de brincadeira, moço Esse é o bonde do rei rapaz Dia de plantão na boca, hoje outro online E essa novinha tá atrás de sacanagem Ela é muito doida, tá querendo dar o golpe Eu vou passar sarrando agora Vem passando, vem sarrando, encostando em mim assim 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 Vem, 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 vem